Pissão bem sucedida! Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via Whatsapp. E o Alegre? Sei lá, mano. Basta ideia não. Minha salar não caiu não. Smoking grenade! Fire at all! Headshot! Double kill! Multi kill! Bomba de fumaça! Fala! 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 A bomba foi ativada lá! Toma granada! Double kill! Nice shot! Missão bem sucedida! Fire in the hole! Fire in the hole! Fala! A Willis toca o pé dentro do Bomb. Toma granada! Positivo 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 Positivo